Oi, pessoal! Tudo bem? Então, agora que eu já cheguei aqui na casa da minha tia, eu vou fazer um pequeno pra vocês. Então, vem comigo e vamos lá! Aqui já começamos pela TV. Oi! Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha aqui, vou sentar no sofá, ó. Isso aqui, gente, é papel de parede, isso aqui não é. Olha que coisa linda. Ó, vou sentar pra vocês verem. Olha que lindo. Isso, o apartamento. Aqui abaixo da sala, produção. Oi, produção. Oi! Sofazinho. Aqui, né, tem um quadrinho que já tinha na minha casa antiga. Sala de jantar, poltrona, ali a cozinha. Ali, ó. Bom, começamos aqui, né, pela entrada. Aí, a gente vai dar de cara aqui com a cozinha. Dá oi, titia, que já tá cozinhando. Ali, ó, o cantinho do peixeiro. Que é a cozinha, ó. Tem uma varanda ali, ó. Cozinha bem linda. Esse quadro que também tinha na casa antiga. Esse aqui é o quarto da minha tia e do meu tio. Ali é o banheiro, né. Ó, cheio de apetrechos. Ali, ó. Que tem, né, que ainda vão aperfeiçoar. Ó, meu tio ali. Dá um oi, tio. Oi! Ali é a janela, né, a TV crescendo. Eu sei que o guarda-roupa da minha tia. Esse é o do meu tio, que eu acho isso muito legal. Ó, vamos para o quartito da Lô. Olha aqui, essas coisas estão aqui. Porque nós vamos dormir aqui, né. Aqui o guarda-roupinha da Lô. Ventilador. A cama da Lorena é maior que a minha cama lá de casa. Aqui, ó. Eu tenho o tênis da produção. Gente, não liguem pra bagunça, tá? Que a gente acabou de chegar. Aqui a varanda. Foranda da Lô. Ali tem o mercado. Do Ajo, né. Tem várias coisas ali, né. Nossa, olha ali o estacionamento. Tá gigante. Ó, vou dar um zoom. Olha. Tá gigante o estacionamento, ó. Super gigante. Tem uns apartamentos, né. Fatura normal. Tem um bicho aqui. O que é isso? Olha. Ó, que gatinho. Dá pra ir, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem. Vem cá, Felipe. Olha, tá bom, pessoal. Tô gostando muito dessa casa. Olha, tá no cantinho dele. Lamandeiria. Tudo bem lindo. Esse aqui é o banheiro da Lô, né. E é isso. Pera aí. Tchau, né. Debaixo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse pequeno tour aqui pelo apartamento das minhas chias, deixa o like, porque amanhã tem muito vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.